Alô, Abolição! Pra sempre, eternamente, receba minha gratidão! Valeu, Escobar! Que felicidade! Isso aqui é, sabe quem? Acadêmicos da Abolição! Alô, Medi Branco! Vai pra cima! Ah, moleque, onde estima abriu o leque Pra enfrentar o desadio Menino nas calçadas da humildade Em certo ponto, chique na simplicidade Mocidade de andanças e viagens Recolando da aurora ao regol A fé que purifica é imortal E mandando sentimentos pra raiar meu carnaval O meu povo vai cantar laia Pois esse sangue vermelho é mesmo assim A começar por mim, eterno amor serás América unido vencerás O meu povo vai cantar laia Pois esse sangue vermelho é mesmo assim A começar por mim, eterno amor serás América unido vencerás Recol! Recol o futuro nas ondas do som O dom da palavra a sintonizar Vem, 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 sonha Sonha, nas voltas do corpo da vida Vem pro meu samba Juro que essa noite é pra não esquecer Toda essa avenida é pra você eternizar O que é fantástico É mágico O show da vida ali sorriu Um cafezinho pra comemorar O careca mais amado do Brasil Deixa a galera vibrar E ter virado emoção A tua estrela vai brilhar na correção Na minha escola é de torcer e homenagear Escova Deixa a galera vibrar E ter virado emoção A tua estrela vai brilhar na correção Na minha escola é de torcer e homenagear Escova E em cima Ah, moleque O destino abre o leque Pra enfrentar o desatinho Presidente Neto Dois Veneno nas caçadas da humildade Em certo ponto chique na simplicidade Mocidade Mocidade Que eu dança e viagens E o fogo da aurora ao reivão A fé que purifica é imortal E mandando sentimentos praia Meu carnaval O meu povo vai cantar Lá, 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 lá A sintonizar A sintonizar Vem ser Aicar Agostará O Brasil Deixa a galera vibrar E ter virado emoção A tua estrela Vai brilhar na correção Na minha escola é de torcer e homenagear Escobar, deixa a galera durar E terminar de emoção A cor estrela vai brigar na poluição Na minha escola é de torcer e homenagear Escobar, na minha escola é de torcer e homenagear Escobar, tra-la-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la-la Escobar Tra-la-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la Escobar E felicidade!